Então vamos rodar a matéria da Rede Feminina. É o jantar, né, diretor? É o jantar que a Rede Feminina de Combate ao Câncer está promovendo. Vamos conferir a reportagem. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Traslagoas atende diretamente quase 180 famílias que estão cadastradas e várias outras são auxiliadas de forma indireta pela instituição. São ações gratuitas que beneficiam toda a comunidade. A rede conta com doações e com voluntários que permitem o sucesso dos atendimentos. Um deles é o brechó, o queridinho, que comercializa roupas de todos os tipos que foram doadas. E no momento, a Rede Feminina pede por mais doações dos moradores, como explica a vice-presidente da instituição. Nós temos preços variados, com o início de um real. Temos roupas de festa, temos roupas masculinas, roupas de criança. A gente encontra uma variedade infinita de roupas. Pode ver que bastante roupa de festa, depois você mostra para eles verem, que a gente tem uma gama muito grande de roupas. Inclusive, as pessoas se beneficiam desse brechó, esse valor que a gente põe, porque, sim, para a gente poder atender, inclusive, os nossos usuários. E também a população em geral. E a população também pode nos ajudar doando as roupas. Nós sempre pedimos muita roupa masculina, que é o que menos a gente encontra aqui. As pessoas doam menos. Eu acho que homens não gostam de desapegar de roupa. Então, a gente sempre pede para que as pessoas nos doem. Inclusive, muitas lojas doam roupas novas aqui para o brechó. E aqui na Rede Feminina de Combate ao Câncer, é tudo feito com muito carinho. E o que é melhor? Tudo feito por voluntários aqui da rede. Olha só, muitas coisas bonitas. Você vai encontrar aqui, bolsas. Olha só essas bolsas. Tapetes. Ótimas lembrancinhas para você que visita aqui a nossa cidade. E olha só que bonito aqui, esses amigurumis. Tudo feito por voluntários. Além do brechó, a rede conta com o bazar oferecendo várias opções artesanais, feitas por voluntárias nas oficinas. As usuárias fazem essas oficinas no intuito de aprender alguma profissão. E nisso, as voluntárias se reúnem em um determinado dia da semana, lá na Casa de Erciviana, para fazer os produtos que vocês encontram aqui no bazar. Aqui tem avental, tem toalha de mesa, amigurumis. Enfim, é uma gama bem grande de artesanato que vocês podem encontrar aqui. A instituição precisa sempre de voluntários. Precisa da sua ajuda, do seu amor, do seu carinho. E todo mundo pode ajudar. A rede feminina está promovendo um jantar italiano para obter recursos para a unidade. Um encontro de chefes será no dia 26 de agosto. E os convites já estão à venda. Esse jantar vai ser feito dia 26 de agosto, às 19h30, lá no Sindicato Rural, com a presença dos chefes daqui de Três Lagoas, onde cada um vai trazer um determinado prato, cada um com a sua estação, onde a pessoa vai poder comer à vontade, no valor de R$ 100. Aí as bebidas e as sobremesas serão à parte, porém a comida vai ser farta. Aí também vai ter um jantar dançante, vai ter uma animação musical, com Anderson e Claudinho, Juliana, eles vão estar lá tocando para a gente. E corram, porque está acabando. E se você quer participar ou se tornar um voluntário nas ações, entre em contato pelo telefone 3522 9779 ou faça uma visita à Rede Feminina, na rua Zuleide Pérez Tabox, número 150, no centro.